Boa noite, já é noite. Meu nome é Fernanda, eu sou de Santa Catarina, por isso o sotaque chiadinho, né? Florianópolis, bem manezinha. Eu primeiro queria agradecer o espaço do IAB, né? Em nome da presidente que estava aqui, a Débora, presidente da nossa Comissão da Mulher, que foi quem deu pontapé para a gente fazer esse evento e ela tem realmente idealizado alguns eventos, assim, muito interessantes e dentro da comissão a gente sempre debate a questão da mulher de maneira profunda e através desses espaços que a Débora cria. Bom, a Débora já adiantou um tanto. Eu fiz mestrado em ciências jurídicas lá em Santa Catarina, em Itajaí, e comecei a estudar sobre a questão das violências contra as mulheres desde a graduação. O meu TCC foi sobre estupro marital e analisei uma decisão à época e durante o mestrado queriam que eu fizesse em direito ambiental e eu não suportava, assim, a ideia, né? Porque, imagina, nada perto daquilo que eu gostava. E, no final, deu certo a questão de violências contra a mulher e novas tecnologias, especificamente inteligência artificial. E, assim, eu sempre tive uma angústia muito grande com a questão, estudando a questão das violências contra as mulheres, porque a gente tem uma legislação muito bem escrita. A Lei Maria da Penha, ela traz alguns mecanismos de combate à questão da violência, mas ela tem uma dificuldade de ser efetiva, né? Vocês devem saber disso muito melhor do que eu. Efetivar a lei é uma dificuldade muito grande. Controlar medidas protetivas é muito complicado. Eu não... O meu estudo foi específico em Santa Catarina, então, lá, os dados são assustadores. Os dados do Brasil são assustadores, eu não sei especificamente como que é Rio de Janeiro, mas, assim, Sul, todo mundo acha que é maravilhoso e é mesmo, é um lugar excelente de se morar, mas é um lugar com muitas tradições, assim. Então, a questão das violências, ela é muito delicada lá no Sul, porque tem muita, muita, muita coisa que nem chega nas delegacias e os nossos dados são muito incompletos. E as violências, elas são, assim, plurais, né? Isso a gente sabe, vocês todas estudam a questão das violências também e, enfim, a gente começou a estudar isso no mestrado e a minha angústia sempre foi essa, assim, de... Beleza, a gente está aqui estudando e o que a gente vai fazer com isso? Porque eu sempre tive muita dificuldade de ficar só no teórico. E essa foi a maior dificuldade de fazer um mestrado, né? Porque é absolutamente teórico. E daí começou esse projeto de inteligência artificial e novas tecnologias na Univale, que é vinculado à Neway, que é uma empresa de tecnologia, uma das maiores do país e do mundo. Eles começaram a se envolver em projetos de pesquisa da universidade e o meu orientador abraçou a ideia. O meu orientador foi o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é processualista penal. Ele escreve sobre teoria dos jogos, então ele já tem uma visão, assim, um tanto diferenciada do direito. E, quando ele veio com a proposta de inteligência artificial, ele queria que eu fizesse também algo em bancário. Eu disse, não, então vamos... Um pouco para o que eu gosto também, né? E aí comecei a estudar a questão das violências contra as mulheres, especificamente violência doméstica e uma forma de tentar efetivar a Lei Maria da Penha. Só fazendo um parênteses, né? Eu comecei a estudar, de fato, violências contra as mulheres durante a graduação porque eu passei por um relacionamento abusivo dos 14 aos 19 anos. E foi muito complicado, assim, até eu entender que vivia um relacionamento abusivo e todas as etapas dele, né? Porque eu tenho muitos privilégios e sempre tive, durante toda a minha vida. Eu tive o privilégio, inclusive, de ser criada numa família muito tranquila, muito aberta. Eu sempre... O meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta, minha mãe também. Eu sempre pôde, sim, ter o carro para sair, enfim, uma série de coisas. E eles sempre me incentivaram muito a estudar, a criar a minha vida, a ser independente. E, mesmo assim, eu me vi fazendo direito dentro de um relacionamento abusivo e que eu não sabia nem como sair daquilo. Eu fui noiva desse rapaz. Eu terminei um noivado com 19 anos de idade. E, quando eu entendi que aquilo era, de fato, um relacionamento abusivo, eu precisava entender, de fato, assim, tudo o que aconteceu, né? E por quê? Como que eu passei por aquilo, enfim. E aí comecei a estudar. E eu gosto de contar isso e de falar disso, porque tem muita gente que acha que... E isso a gente ouve com constância, assim, né? Que mulher fica em relacionamento abusivo porque quer, gosta de apanhar, aqueles clichês que muita gente reproduz. E, assim, vai tão além desse debate raso, né? Eu tive... Deixa eu dar uma interrompida. Acabou de chegar. Quem faltava na mesa tinha a nossa queridíssima doutora Adriana Mello. Adriana, acompanha aqui a mesa com a gente, por favor. Não. Ah! Chegou a nossa juíza. Está participada, sua. Sim. É saudade. Uma ideia para um beijo. E licença, desculpa. Imagina. Um beijo, perdão, desculpa. Podemos continuar? Então vai. Vai, Fernanda. É... Desculpa. Não é só voltando aqui. Imagina. E daí, a partir de tudo isso e pensando essas questões de efetivação da lei de violência doméstica, comecei a estudar a inteligência artificial. A inteligência artificial no direito, ela já existe, já está sendo utilizada. A gente tem o Victor, por exemplo, no STF, que é uma inteligência artificial desenvolvida pela Universidade de Brasília, especificamente para o STF, que ele faz análise de admissibilidade de recursos. Então, é uma máquina que consegue aprender, que consegue ler peças, que consegue entender peças. Existe inteligência artificial que hoje ajuda na advocacia. A IBM tem isso muito forte. Eles utilizaram a plataforma do Watson e transformaram no Ross ou na Carol, que é usada aqui no Brasil por alguns escritórios de advocacia. E isso faz uma diferença substancial nos escritórios, porque tem escritórios que reduziram, assim, 80% o quadro de advogados depois da utilização dessas inteligências artificiais, que conseguem também ler acórdãos, decisões, interpretar, inclusive montar minuta de peças. Então, assim, são coisas que já estão acontecendo, que já existem, que não são absolutamente divulgadas, porque ainda é algo caro e que está sendo melhor desenvolvido, né? Mas são coisas que estão aí. Existe uma diferenciação dentro da inteligência artificial entre a inteligência artificial forte e a fraca. A forte seria para substituir um humano, assim, então, pegaria o advogado e ele seria totalmente substituído pela inteligência artificial forte. Isso ainda não existe. As máquinas conseguem aprender, conseguem desenvolver muita coisa, mas elas ainda não entendem tudo e também precisam ser programadas, né? E a fraca seria no sentido complementar, que é o que hoje tem. Essas inteligências artificiais, tipo o Rossi e a Carol, que são para a advocacia especialmente, elas são complementares mesmo. Elas ajudam em pesquisa, elas ajudam nessas leituras e processamento de dados, principalmente. Assim como o Victor do STF. E daí, pensando nisso tudo, eu desenvolvi um aplicativo, um software de proteção, na verdade. Ele é para controle de medida protetiva, funciona com geolocalização e com inteligência artificial. A ideia é que ele tenha três interfaces, então, uma para a vítima, uma para o agressor e uma para o Estado. De uso facultativo, é claro, porque a gente não pode, eu acredito, né? Que a gente não pode obrigar ninguém a nada, nem vítima, nem agressor, nesse caso. E seria um aplicativo, de fato, para celular, assim. A pessoa baixa o aplicativo e faz o controle através de geolocalização, de movimentação, de medidas de afastamento, especificamente. E a ideia é que, daí, incluindo a inteligência artificial, que o software tenha acesso ao processo. Então, que ele saiba ler o processo e identificar se teve qualquer alteração na medida protetiva, para que ele mesmo se alimente. E daí, claro, foi, a gente foi pensando em uma série de problemas que poderiam acontecer para tentar minimizá-los, assim. Então, funcionaria com reconhecimento facial, porque, claro, o agressor poderia deixar o telefone em casa. Então, precisaria de uma forma de evitar isso. A gente pensou em fazer, hoje, praticamente todo celular tem câmera. E, então, com reconhecimento facial, se apresentando, a pessoa se apresenta de tempos em tempos, não num horário determinado, a cada meia hora, porque daí se programa também, né? Mas, em horários alternativos, a pessoa se apresenta para que o aplicativo reconheça que é o próprio agressor que está com o celular em mãos. E, em Santa Catarina, nós temos um programa da Polícia Militar, que é chamado de Programa Bem TV. Tem várias câmeras nas ruas para controle da população, basicamente, né? Eles controlam... a ideia do programa é ter uma... ele tem três objetivos, assim, ele está em fase inicial ainda, mas as câmeras já estão instaladas em praticamente todas as cidades do Estado. E a ideia é que o aplicativo, ele converse com esse programa Bem TV para permitir que essa conferência de geolocalização, ela aconteça de forma mais segura. Então, se no celular diz que o agressor está na rua X, a gente consegue conferir pelo programa Bem TV se ele está de fato lá. Claro, ele emitiria um alarme sonoro se estivesse perto de descumprir medida protetiva, porque daí isso também desestimula um tanto, né? Esse descumprimento. A ideia é que tenha acesso às redes sociais também, para evitar que o agressor estalqueie a vítima, a família, porque isso também é muito comum. E a violência psicológica, ela é uma das formas de agressão muito sérias, né? E que a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com ela também. Um botão do pânico, para se ainda assim a pessoa conseguir se aproximar, a vítima consiga pedir ajuda. E principalmente um chatbots, que é uma inteligência artificial ensinada a conversar em linguagem natural, que é como se a gente estivesse conversando com outra pessoa, tanto com a vítima, para auxiliá-la e para encaminhá-la para a rede de atendimento, quanto com o agressor, para também ensiná-la um tanto sobre feminismos e sobre violências e para que... Porque muita gente, às vezes, tem até vergonha de falar sobre isso, de reconhecer que está passando por um processo, que, enfim, né? E ali seria uma forma de entrada e de encaminhamento também, né? Para grupos de ajuda, para, enfim, todos os atendimentos que a rede pode proporcionar. E isso tudo, durante todo o processo de pesquisa, teve o descumprimento lá da medida protetiva, incluído na Lei Maria da Penha. E aí o meu orientador, ele não estuda sobre gênero, ele não entende um tanto sobre isso, e ele veio me falar assim, nossa, mas agora tem um crime de descumprimento. Eu disse, olha, eu acho que isso só ajuda, né? Porque não impede um aplicativo desse, a gente ter o crime de descumprimento não evita grande coisa, né? Ele vai ser relevante depois do problema já ter acontecido. Então, a ideia do aplicativo veio a partir da questão da devida diligência, que é da Convenção Americana de Direitos Humanos, o dever do Estado de garantir efetivamente os direitos humanos, e criar mecanismos ou utilizar de mecanismos já existentes para a efetivação desses direitos humanos. E a questão da violência, a partir da Convenção de Belém do Pará, principalmente, ela é tratada como direitos humanos e isso precisa ser encarado, porque o Brasil tem um problema sério em relação a violências contra mulheres, especificamente violência doméstica, porque a maior parte das violências cometidas contra mulheres é dentro de casa, né? É por gente conhecida. Então, a gente não pode fechar o olho para essa realidade e existem formas hoje com novas tecnologias para a gente tentar combater um tanto disso, né? Assim, existem problemas nesse aplicativo, né? Não vou dizer que não, a gente tentou pensar em vários e solucionar a maior parte deles, mas ainda existe possibilidade de falha de cobertura de rede de celular, que daí, claro, tem como fazer uma... Se ele continuar seguindo por esse caminho, a gente consegue prever em quanto tempo que chega, mas isso não é absoluto, então existe um problema sério nessa questão de falha de cobertura, existe problema de aparelho incompatível, que daí o Estado teria que fornecer esses aparelhos, existe a questão dos horários de descanso, porque não dá para a pessoa ficar se apresentando o tempo todo, mesmo durante a madrugada, e aí a ideia seria, com o programa Bem TV, intensificar esse acompanhamento. E existem uma série de novos problemas que podem surgir, porque é uma tecnologia nova que a gente tenta desenvolver, né? Estamos fazendo um POC dele, que é um protótipo do aplicativo, para tentar aplicar. É muito custoso trabalhar com inteligência artificial, é muito custoso ensinar a máquina, e precisa, estou buscando, assim, em algum tempo, em alguns lugares, alguns patrocínios para viabilizar isso, porque a empresa de tecnologia comprou esse... o POC, lá, o programa inicial, só que fazer o aprendizagem de máquina é muito caro. E aí a gente não tem... eu adoraria ter o dinheiro necessário para poder investir nisso e fazer esse programa começar a rodar logo, né? Mas, enfim, a gente está em negociação com o Poder Judiciário de Santa Catarina, a gente está em negociação com algumas empresas para patrocinarem isso, para tentar minimizar, pelo menos, essas questões das violências domésticas, porque é algo que já vai atuar depois de ter uma medida protetiva. Então, ele não é nem tão antecipativo, assim, digamos assim. Mas, assim, a gente pode tentar minimizar algumas coisas, né? Durante a pesquisa, eu fiz algumas análises e algumas pesquisas de descumprimento de medida e é muito comum, e fiz lá em Santa Catarina, né? E algumas mulheres, assim, algumas, muitas mulheres foram mortas em caso de descumprimento de medida protetiva. E o aplicativo, ele vem para tentar evitar isso, né? Porque é um crime anunciado. A gente já sabe, a pessoa tem uma medida protetiva e é um crime anunciado que está ali. Então, o Estado tem o dever de tentar minimizar isso. A gente tem alguns programas lá em Santa Catarina, a gente tem a Rede Catarina de Proteção à Mulher, em que a polícia militar faz rondas, então, eles vão conferindo se aquela mulher está bem. Mas, assim, a polícia aguarda e a polícia passam uma vez por semana na casa da pessoa. Já é bastante, muita gente nem faz isso. Mas, enfim, tem outras formas, né? Era isso. Muito obrigada. Obrigada, Rússia. Obrigada, Rússia. Obrigado.